E o galerinha, deixa o like, inscreve no canal se for inscrito, mano, bora bater a meta em lugar desse 3 aqui, bora tá deixando 5 Lembrando que, eu vou falar no começo aqui, que isso é uma teoria minha, que eu acho como vai ser Todo mundo sabe que um evento, que um evento atrás, algum dia atrás saiu esse item aqui sobre um evento da Luoba aí, mano Mano, o evento da Luoba é um evento chinês, hein, tô muito insano no Roblox, beleza? E saiu esse mapa aqui, que eu postei esse vídeo aqui, ó, tá vendo? Cadê? Eu postei esse vídeo aqui E a galera entrou, mano, ó, quem entrou no jogo e sabe, ó, tipo, saíram, são uns 3 itens que saíram E aqui tem uns 4 emblemas, 4 assim, 1, 2, 3, 4, 5 emblemas, então pode ser que seja 5 itens grátis Lembrando que essas pessoas que pegaram aqui, ó, são developers E já vou tá falando de novo aí, que lembrando que isso aqui é uma teoria minha Eu entrei dentro desse jogo e eu vi que lá tinha minigames, tinha um minigame de coelho Que nós tínhamos que tá completando algumas missões, beleza? Tinha que completar, ia tá ganhando moeda, o jogo foi atualizado 3 minutos atrás, hum E eu acho que nesse jogo, pra nós tá ganhando esses itens aqui, mano, vai tá sendo Algumas missões, vai tá fazendo dentro do jogo lá Tipo, coletar os coelhos e tipo, hum, eu vou tá mostrando aqui no meu vídeo para vocês aqui, ó Nesse meu vídeo aqui, ó, tem como tá indo nele aqui, ó, deixa eu só tá vendo aqui Ah, meio que naquele vídeo lá, eu não entrei dentro do mapa, só mostrei pra vocês mesmo Mas entrando aí no mapa, do lado direito, tinha algumas missões que nós poderia tá fazendo Que era pegar coelhos e nós tava ganhando dinheiro E outros lá era minigame e parkour Pode ser que nós tá, nós pode ser que nós ganhe os itens assim, mano, ó Nós coleta um exemplo, nós coleta 10 coelhos E nós vai lá e pode tá ganhando dinheiro e com o dinheiro nós pode tá trocando pelas moedas E eu, pelo dia nós tá trocando pelos itens E a mesma coisa é o parkour Nós terminava o parkour e poderia tá ganhando os itens Essa é a minha teoria aí, mano Só que eu vi que a galera tava falando que esse evento pode ser igual aquele outro evento da Luobo Pode chegar primeiro para o chinês, para depois tá chegando para aqui no Brasil E nós pode tá jogando, beleza? Mas fica ativo no canal que assim que sair eu vou tá mostrando aqui pra vocês Deixa o seu like se não for inscrito Valeu, fiquem todos com Deus e tchau